Quando a minha mãe falava que as artes que eu fazia eram negócios sem pé nem cabeça, hoje eu entendo. Não tem nem pé nem cabeça. A minha mãe falava, as coisas que você faz não tem pé nem cabeça, hoje eu entendo. Olha isso aqui. Nós estamos no Museu de Arte Romana de Mérida, Espanha, e é muito legal aqui. Nós vamos aprender muito a cultura da região. Essa estatueta estava na frente do anfiteatro. Lá em cima. Exatamente. Lê ali. Nós vamos aprender muito a cultura, porque essa cidade aqui é uma cidade que tem mais de 2 mil anos. Deus é protetor da vida. Séris, agrosséris, aquela marca. Exato. Olha aqui, Séris. Um depois de Cristo. Essa cidade tem mais de 2 mil anos, uma cidade que só o anfiteatro foi fundado no ano 8, antes de Cristo. Então, a gente vai aprender muito a cultura disso aqui. Vamos ver as coisas lá. Nossa, esse museu é muito bonito. Olha isso. Hã? É muito bonito isso aqui. É muito bonito. Tem mais um descabeçado. Por que essas estátuas não tinham cabeça? Porque quando os mouros invadiram, eles eram muçulmanos. E os muçulmanos, eles são contra a idolatria. Então, eles vêm e decapitam as estátuas. O que é? É, sim. Não, acho que é um minotauro. Aquilo ali não é um meio cavalo. Teatros em Lusitânia. Aqui era a província da Lusitânia. Não é? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar o foco aqui. Ó. Aqui, ó. Vou focar bem. É uma reprodução de onde a gente foi antes, no anfiteatro, no teatro romano. Aqui é visão real, foto aérea, né? Onde nós fomos. Agora, isso aqui é muito bonito. Deixa eu abrir o foco para vocês verem. Olha só. Que coisa incrível. Muito grande isso aqui. Eu vou ver isso aqui. O pastor Antônio está lá? Aí, pastor Antônio. Olha aqui, ó. A plaquinha. Essa cidade, como teve domínio romano por dois mil anos. Não o domínio dois mil anos, mas... Nossa, olha isso. É um painel, acho que da época, né, pastor? É, painel da época. Mas eles trouxeram para cá e remontaram. Olha só isso aqui. Eu acho que vai dar para ver melhor dali, pastor. É, ali tem uma passarela. Nossa. Olha só. Deixa eu ficar focando aqui para vocês conseguirem ver. Muito legal. Essas pedras aqui tem mais de dois mil anos, essas inscrições. Aqui são pinturas da época. Muito antigas. É proibido tirar foto com flecha aqui. Para não danificar essas pinturas. Tem que ter uma iluminação balanceada para não estragar. Muito legal. Olha as imagens aqui. Você está com cara de algum Augusto da vida. Vamos ver aqui. Acho que... É, Augusto Tibério. Augusto Tibério. A função política. Olha aqui as imagens descabeçadas que eu falei, né? Os mouros muçulmanos quebravam as cabeças e tal. Mas muitas delas se perdiam também, porque elas eram feitas separadas do corpo. Elas eram feitas com encaixe. Então, se perdiam com o tempo, mãos e braços. Mas as que foram quebradas, danificadas, foram em retaliação à idolatria da época. É, aqui algumas imagens das cabeças. Esse é Augusto. O príncipe Júlio Cláudio. E tudo isso aí é feito em mármore. Tudo em mármore. Umas cabecinhas aqui em mármore. É um museu incrivelmente bonito. Uma máscara. Uma máscara de terracota. Aqui. Agripa e Augusto. Deve ser alguma coisa de Herodes, Agripa. Aqui eram inscrições do teatro. Fragmentos procedentes do teatro com menção a distintos membros da família imperial. É isso. Mosaico de atores. Patagonistas. É isso aí. Olha essa coluna. Olha o tamanho dessa coluna. É isso aí. Wow. É isso aí. Então...